Boa tarde amigos do programa Alternativa Gospel, estamos de volta aqui com o bloco de entrevista da semana e nessa semana uma entrevista muito especial, nosso amigo, nosso irmão J.R. Lessa, que é membro ali da Igreja da Paz e tem uma grande história aqui no Estádio Roraima e eu quero inicialmente agradecer a presença do J.R. e deixar aqui para que ele possa fazer suas considerações iniciais antes de entrarmos de fato aqui naquilo que Deus tem colocado no nosso coração para perguntá-lo e ele evidentemente responder de acordo com aquilo que Deus também colocar no seu coração. Obrigado Cláudio, obrigado ao programa, nós estamos à disposição, é um prazer, é uma alegria estar aqui e poder realmente contar um pouco da nossa história e contribuir com aquilo que Deus colocar no nosso coração. Amém, o interessante é que, viu Alexandre, o interessante também é que eu sempre encontro o J.R. por aí nos eventos da OMER, da OMEP, mas nunca tivemos a possibilidade de conversar assim como estamos fazendo agora e o interessante é que eu também, assim como você que está nos assistindo, vou aprender também um pouco da história do J.R. agora porque embora nós já nos conhecemos de outras situações, mas eu nunca tinha ouvido o seu testemunho. Então, J.R., eu acho que tanto eu como as pessoas que estão nos assistindo, elas estão curiosas para saber você me disse que é do estado do Pará, que nasceu no estado do Pará, na cidadezinha pequena, até que você me falou aqui que a Joelma, a cantora Joelma, é da sua cidade lá, nasceu na sua cidade, mas assim, como é que tudo começou? Como é que foi a sua vida antes de conhecer o Evangelho? Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente aqui nos estúdios e para o pessoal que está em casa, como é que começou tudo? Como é que foi a sua história desde o Pará? Como é que veio chegar aqui em Roraima? E eu acho que todo mundo está curioso para saber um pouco mais do J.R. Lessa. Legal. Bom, como qualquer criança e adolescente, a gente vai construindo sonhos. E o meu grande sonho, na realidade, era ser marinheiro. Um dia apareceu o navio, aportou o navio lá na cidade de Almeirim e quando eu olhei o navio da Marinha, eu disse que eu quero ser marinheiro. E a minha família começou a se mudar. Meu pai mudou para Santarém e em Santarém eu fui para Manaus e lá me alistei e, na realidade, servi a Marinha. Passei quatro anos na Marinha e, por incrível que pareça, às vezes a gente não pensa, não imagina, mas dentro da própria instituição como uma organização militar, eu conheci a droga, propriamente dito. Foi dentro da instituição, parece incrível, mas é verdade. Então, a gente, a partir daí, com esses sonhos, procuramos realmente buscar aquilo que realizasse nosso sonho. Então, a gente buscou e trabalhamos como jovens dentro da Marinha. E é a partir da minha vida de drogadição que começou realmente a ter uma outra visão. Eu comecei a me influenciar por pessoas, em ambientes e eu fui realmente tomado pela vida de drogadição. E não conhecia, lógico, o Cristo. Isso só veio acontecer muito tempo depois. Mas, dentro da infância, como todo qualquer jovem que eu faço, a gente diz, tem o sonho. O sonho de poder realmente ser alguém na vida, de realizar alguma coisa, de ter planos. E tudo isso a gente tinha. E até consegui, até certo ponto. Mas, há um momento em que eu encontrei realmente com as drogas e eu acabei frustrando todos aqueles planos, aqueles projetos que Deus tinha para a minha vida e como eu sonhava. Certo. E aí, me diga uma coisa. A sua família são de quantos irmãos e tudo? Hoje, nós somos oito irmãos. São seis homens e duas mulheres. Hoje, parte estão aqui, parte do Amazonas e parte do Pará, inclusive. Eu achei interessante o que o senhor falou. Eu tenho também um tio, que é suboficial da Marinha. Ele me contou essa história muito parecida com a sua, né? De que estava na cidadezinha dele lá, do interior. E, engraçado, que naquela época, os observadores da Marinha, eles iam para a terra, né? Em terra. E eles observavam aqueles garotos e tal. E convidavam para ir, muitas vezes, para servir, né? Para poder fazer o curso e ingressar na Marinha. Diferente de hoje, que os concursos públicos têm milhares de pessoas inscritas para poder passar. Então, veja bem. E começou também dessa mesma forma, né? Agora, o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que o senhor falou que conheceu a droga, né? Dentro da instituição. Então, isso é uma coisa, assim, até que estranha, né? E isso pode impactar muita gente. Porque, geralmente, você conhece em outros momentos. Mas, lá dentro, eu queria que o senhor contasse mais um pouquinho sobre isso. E como é que se deu essa situação. Como é que o senhor conseguiu conviver com isso? Se isso, inicialmente, lhe trouxe alguma coisa muito ruim? Ou se, no início, como se diz, a droga no início, geralmente aparenta ser boa. E depois é que as consequências vêm. Como é que foi isso aí? Na verdade, isso é um paradigma que a gente até tem que quebrar, né? Hoje, a gente compreende. Como coordenador da Casa do Pai, hoje, eu tenho recebido pessoas que têm, por exemplo, nível superior. São professores policiais militares. Então, a gente sabe que a droga, em um momento, entrou na nossa vida. E, se ela não for cuidada, ela vai acabar perdurando e até ser tratada, realmente. Então, no meu caso, minha experiência, por exemplo, dentro de uma organização militar, eu conheci pessoas que estavam lá dentro que faziam uso. Como todo lugar existe. Então, é uma coisa que é natural. Bom, pelo menos, parece ser natural. E aí, eu me envolveu com essas pessoas e comecei a andar com elas e eu acabei começando a usar. Eu já tinha experimentado o álcool, o cigarro, mas as drogas, as ilícitas, eu ainda não tinha entrado. E foi exatamente entrar a partir daí. É claro que, nisso, começa, você não sabe aonde vai dar aquilo. Porque é uma aventura, digamos que você não sabe a direção. Você aparece, aparentemente, parece ser boa. Vamos colocar assim. Tem algumas coisas que acontecem com você, mas onde é que dá o caminho? E foi exatamente por isso que eu joguei uma carreira militar pela fora. Por fora, né? Por terra, porque eu não consegui manter. Como é que vai manter um decadente químico dentro de uma instituição militar? Então, eu não tive como manter, porque realmente não tinha como cumprir determinadas coisas dentro das Forças Armadas. E eu tive que sair. Então, realmente, aconteceu. E pode ser que hoje esteja um processo mais rígido, mas a gente tem visto quanto, realmente, a droga é sorrateira. Ela é arma cilada. Então, e você entra como se fosse uma coisa natural. Às vezes, por exemplo, o cara vai tomar um porre. Como é que ele toma um porre? Bebendo a primeira dose. E não, vou tomar mais uma, vou tomar mais uma e acaba tomando. Então, às vezes o cara está naquele embalo, vamos cheirar uma carreira de cocaína. Às vezes o cara está ali e acaba cheirando uma carreira de cocaína. Então, dessa forma que muitas vezes entra, não só numa instituição, como qualquer outra instituição, como na própria família, entra dessa forma. Certo. E aí, com essa situação toda que o senhor falou, o senhor conviveu durante quanto tempo ainda dentro das Forças Armadas? Quatro anos eu consegui ficar lá dentro. E aí, depois, até por rebeldia mesmo, achando que poderia viver uma nova vida, eu acabei pedindo, na realidade, minha baixa. Porque eu já estava enganjado. E foi, talvez, uma das coisas que hoje, se eu olhasse para trás, me arrependeria. Me arrependo de ter feito isso. Minha própria família insistiu, mas eu estava... Então, como eu estava muito envolvido nas drogas, não queria um compromisso no sentido. Eu achava que, talvez, a Força Armada fosse me poudar com relação à questão das drogas. E eu acabei decidindo por não avançar na carreira militar. E daí, o que aconteceu nesse processo todo? Aí, eu mergulhei muito mais nas drogas ainda. Porque aí, eu fui trabalhar. Aí, início, mantinha o trabalho, trabalhar para usar, como muitos conseguem fazer ainda, consegue fazer, que é usar todo o seu dinheiro para manter a droga. Eu mantei uma empresa, era sócio com uma pessoa, e a gente realmente começou a trabalhar. Mas tudo que eu ganhava ia para as drogas. Isso tudo em Manaus? Em Manaus. Em Manaus. Em Manaus. E eu cheguei ao fundo do poço, realmente, em Manaus. Estava numa situação, realmente, um estado completamente já entrando no estado crítico, como o fundo do poço se chama. E aí, um dia, um irmão falou, olha, a polícia está andando atrás de ti, rapaz, você está usando muito claramente a droga. Cuidado que eu vou a desprender. Começou a fazer uma pressão. A família começou a fazer pressão. Aí, eu disse, olha, quer saber, eu vou me embora. Eu vou sair daqui. Eu vendi a minha parte na sociedade e fui embora para Belém. Quando cheguei em Belém, foi pior ainda. Foi pior. Porque eu costumo dizer que não é uma mudança de localidade. É uma mudança de mentalidade. Processo de recuperação. Você sair das drogas, não é uma mudança de localidade. Você trocar uma pessoa de um lugar para o outro, que ela vai... Porque onde você for, tem droga. Onde você for, tem droga. E eu cheguei em Belém, e foi pior ainda, que eu me envolvi com pessoas piores do que eu estava me envolvendo. E eu estava me envolvendo em Manaus. E aí, foi piorando. Ele costuma dizer que chegou no fundo do poço, onde não tem mais nada para fazer. Se cava para o lado, para tentar ficar no fundo do poço. E eu estava realmente em Belém, no fundo do poço. Foi quando eu tive, em Manaus, um relacionamento com uma pessoa, uma moça. E nós tivemos esse relacionamento e eu abandonei e fui embora. Nós tivemos um filho. Hoje, o nosso primogênito. Vou falar um pouco depois sobre isso, a questão da restauração do nosso casamento. Mas hoje, meu filho, por exemplo, ele está nas Forças Armadas. Hoje, eu estou estudando para ser especialista da aeronáutica. Está em São Paulo. Mas eu vim embora e abandonei todo mundo. Abandonei todo mundo e fui para Belém. E lá, realmente, foi a degeneração completa. O que eu achei bonito aqui é que o senhor falou da questão do seu filho e seus olhos brilharam. Eu acho que é porque o senhor tem essa história toda das Forças Armadas. Seu filho agora nas Forças Armadas também. Mas diante de todo esse processo, que é um processo, tenho certeza que se fôssemos aqui parar para conversar mais, expandir mais essa conversa, tomaria muito tempo. Porque é uma história, deve ter sido uma história muito dolorosa, uma história muito complicada. Mas agora eu quero falar da parte boa de tudo isso. Se é que a gente pode dizer que tem uma parte boa no passado, pelo menos serve de experiência. Mas a parte boa que eu quero dizer é que o senhor teve, de fato, um momento que o senhor caiu na real e teve esse encontro com Jesus. Então, eu queria que o senhor contasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes acham que não tem mais esperança, que não tem perspectiva, que tudo acabou, já não veio mais uma luz no fim do túnel. Eu queria que o senhor colocasse aqui como foi o seu encontro com Jesus. Como é que ocorreu isso? Na verdade, eu considero o meu encontro com Jesus ali em Belém. O meu processo de conversão. Lógico que a minha aceitação pública aconteceu algum tempo depois. Mas quando eu estava em Belém, nessa situação de fundo de poço, eu estava em uma situação terrível. E eu lembro um episódio que me marcou muito, é que do lado da minha casa tinha um pessoal evangélico. Eu morava numa kitnet. Do lado da minha casa tinha um pessoal evangélico. E outros que eram macumbeiros. E eu estava no centro ali. Eu lembro que as pessoas que eram evangélicas, que oravam em língua, não sabiam o que eram. Lógico. Mas aí eu comecei realmente a prestar atenção. Nesse período eu estava numa situação difícil. E eu trabalhava num lugar e eu encontrei uma Bíblia. No lugar que eu trabalhava. Eu encontrei uma Bíblia. E naquela Bíblia do Gideon tem aquela parte que era português e inglês. E como o inglês sempre foi um idioma que eu admirei, que sempre quis aprender, eu peguei e vou levar pra casa. E eu comecei a ler a Bíblia. Em casa. E o engraçado é que eu ia na boca, pegava a droga, a maconha, acendia a maconha e fumava e depois ia ler a Bíblia. E é interessante como Deus pega a loucura da gente e transforma isso. E eu me apaixonei por Jesus. Naquela loucura toda. E eu lembro que nesse período, minha família, minha mãe, meu pai estavam em Santarém. Eu estava em Belém. E a minha esposa, a minha futura esposa, estava em Manaus. E eu escrevi uma carta pra minha mãe, dizendo, olha mãe, eu estou vivendo isso, a minha vida está assim. Escrevi uma carta contando tudo como estava. Depois, ela mandou uma carta de volta. Contando, dizendo pra mim, vim. Mas quando eu fui abrir a carta, Cláudio, foi isso que é marcante pra mim. E quando abriu a carta, eu rasguei uma fotografia que vinha junto. Era a fotografia do meu pai. Que estava muito doente. E naquele momento, a sensação que eu tive, era que ou meu pai estava morrendo ou iria morrer. E aí, o que eu fiz? Naquele momento de angústia, eu comecei a gritar, a aclamar por Deus. Dizia, Deus, se tu existe, tu vai salvar meu pai. E eu, sabe, comecei a aclamar. E naquele momento, eu senti realmente Deus presente naquele momento. E foi aquilo que realmente eu considero como realmente o meu encontro com Deus. E a direção de Deus era, volta pra tua casa, perto da tua casa. Bem, olha, é espetacular. Tá esse início aí de transformação e tudo, muito bom. E eu quero lhe convidar pra, na próxima semana, estar conosco pra gente continuar esse papo. Tá certo? Agradecer a todos que nos assistiram até esse momento. Que Deus possa abençoar você grandemente. Que você tenha uma semana espetacular na presença de Deus. E não perca, na semana que vem, nós estaremos de volta aqui com o JR. Pra concluir todo esse processo na vida dele, de transformação. E falar sobre algo muito importante também. Você não pode perder. Um abraço a todos. Uma excelente semana. Transcrição e Legendas por Quintal